Nós vamos falar sobre esse aumento do número de jovens no mundo do crime. De acordo com especialistas, há várias explicações para entender por que cada vez mais esses adolescentes estão se envolvendo com a criminalidade. Falta de estrutura familiar, falta de projetos sociais, carência da figura do pai, enfim. Por isso a minha equipe reuniu algumas notícias que o nosso telejornal mostrou ao longo desses dias. Veja só. A criminalidade é um dos problemas sociais mais graves que a população brasileira enfrenta atualmente. Diante dessa realidade, é notório o aumento da participação de adolescentes e até de crianças como protagonista desse cenário. No início do ano, Ana Cláudia Reis Mendes, de 18 anos, foi presa em Cariacica. No DPJ, Ana Cláudia disse que não se arrependia de estar envolvida no tráfico de drogas e que continuaria no mundo do crime. Depois que você sair da prisão, você pretende fazer o quê? Traficar de novo. No dia 31 de janeiro, um casal foi preso suspeito de pertencer a uma quadrilha de roubos de carros na Grande Vitória. Na última quarta-feira, um jovem de 20 anos foi preso e um adolescente de 13 anos apreendido em Vitória, suspeitos de incendiar uma viatura da polícia militar. A primeira foi um 28 usuário, a segunda foi um 33, um tráfico de drogas, e a outra foi um furto de moto. Também na semana passada, o filho de um proprietário de uma loja de veículos foi preso, suspeito de ser o chefe de uma quadrilha especializada em roubar carros de luxo. Junto com ele, mais três integrantes da quadrilha foram presos. Uma vida de luxo, ostentação e poder, essas são algumas das justificativas usadas por crianças e adolescentes infratores. Para a psicanalista Luciana Boen, os pais precisam ter atenção e tomar cuidados com os sinais que indicam mudanças de comportamento. De certa forma, a gente vê uma supervalorização dos objetos de consumo, o tempo inteiro nessas fotos, a ostentação, uma aceitação das pessoas pelo que elas têm e não pelas ideias que elas apresentam. A psicanalista revela ainda que muitas famílias deixam crianças e adolescentes à mercê da sociedade, o que é um facilitador para os jovens entrarem no mundo do crime. A lei é introduzida em três tempos subjetivos e a família é o lugar dessa construção da lei. Não conseguir suportar a frustração do filho, ou aquele eu não aguento mais você, você não me dá nada, ou eu preciso, todo mundo tem. Essas frases que a gente vai vendo todos os dias e que denunciam para a gente é essa incapacidade, às vezes, dos pais de suportar esse mal-estar e dizer sim, mas ninguém tem tudo o que quer, isso tem um limite, é preciso trabalho e esforço para conquistar as coisas. Vamos tentar entender o que está acontecendo, por isso eu convidei o diretor-presidente do IASIS, que é o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo, Leandro Piquet, obrigado pela sua presença aqui hoje. E convidei também a dona Zenilda Alves, que é mãe, dona de casa, e que é altamente ali cuidadosa e atenciosa com seus filhos. Obrigada, dona Zenilda. De acordo com o que a psicanalista falou, do que a gente acompanha no dia a dia, o que é possível, só há 20 dias à frente desse cargo, Leandro, relatar um pouco dessas histórias? É isso? É o status? É a ostentação? O que esses jovens querem? É exatamente esse processo que nós estamos iniciando à frente do IASIS. Primeiro de tudo, nós estamos capitaneando dados para fazer um estudo. Nós temos que entender a causa e saber as consequências para poder tratá-las de forma adequada. Fazer uma releitura de toda a socioeducação, saber onde é que estão exatamente os problemas, reconhecer nossas falhas e atribuir as responsabilidades aos jovens, porque se eles cometeram atos infracionais, eles devem ser responsabilizados. E é o primeiro passo da socioeducação exatamente isso. É falar, você errou, você tem que realmente responder. Tudo bem, é uma responsabilidade diferenciada, até porque ele não tem a maturidade, ele não tem o conhecimento que um adulto tem. Você vê a menina da própria reportagem falando, eu quero voltar para o tráfico. Qual é o conceito de sociedade que ela tem? Qual é a referência que ela tem? Então é isso que nós precisamos resgatar. É esse trabalho que está sendo feito. Começa primeiro por uma reestruturação de todo um processo administrativo, uma gestão transparente, compartilhada, quando eu falo compartilhada, que é por todos os órgãos, para depois realmente uma socioeducação efetiva. Não é que a gente está tentando entender esse processo para até ajudar os pais que estão nos assistindo agora, mas é possível dizer que nessas histórias desses jovens, quer dizer, falta isso? Falta essa figura de responsabilidade, essa estrutura familiar, falta essa situação? Na verdade, isso é um preço que a sociedade de consumo está pagando, porque nós vemos o campeão de atos infracionais, são os crimes relacionados com o patrimônio. A pessoa quer ter aquele bem, ela vê em diversas reportagens, diversas novelas, ou até dentro de casa, quando os pais não têm a consciência que o valor dele é um bem patrimonial. É o valor, não tem, não existe... Ou é a bolsa que tem, ou é o carro que tem, né? Exatamente. Então, eles vão em busca desse bem, por isso que cometem roubos e furtos. E outro ponto de referência, quando falta família, é exatamente isso. Quem é o comando, quem comanda o local onde eles vivem, porque a maioria é de classe baixa. São os traficantes, são quem comanda o morro. Então, eles buscam essa referência social nessas pessoas. É quem eles têm como referência, né? Que tem poder naquela região. Dona, você entende como é que é na sua casa? Você tem dois filhos, uma de 21, de 25 anos, não é isso? E parece que a senhora, pelo que eu li na produção, a senhora é bem rigorosa. Eu sou, Thais. Eu sou assim, eu cobro muito. Primeiramente, eu sou muito amiga. Converso, né? E expõe, expõe. Eles não têm tudo o que querem. Tem que trabalhar, tem que conquistar, porque é só assim que a gente dá valor à vida, dá valor à família, né? Aos amigos. Então, lá em casa não é só assim. Tem vários, não. E desde o início, assim, parece que a senhora, mesmo eles já, né? Uma moça e um rapaz, controla a hora que chega. Sim, ligo onde está, com quem está. Eu quero saber a hora que vai chegar. E se der para me levar, eu levo, eu busco. Mesmo o rapaz, ele já tem namorado, tem a vida dele, trabalha, faz faculdade, mas eu estou ali cobrando. E como é que faz essa conversa ser agradável e não ter uma, na verdade, um afastamento? Às vezes, às vezes, sai assim umas, né? Que não é sempre, não é fácil. Mas faíscas. É, não é fácil. Mas a gente tenta levar, né? Se acalma, senta, conversa, porque eu acho que a base de tudo é a família, né? Ser sempre amigo. E a conversa, ela é aberta? É aberta, sobre tudo. Sexo, drogas. Sim, tudo. Amigos. Sim, eu e o pai, a gente sempre foi, sempre liberal. Eu prefiro que os amigos vão na minha casa para me conhecer, eu conheço os amigos de faculdade, os amigos de serviço. Então, para mim, é mais fácil eles irem lá do que eles saírem, né? Porque eu fico muito preocupada, que mãe nunca deixa de ser filho, nunca deixa de ser filho, né? É verdade. Pode crescer, ficar grande, que vai continuar. Para mim, sempre vai ser filho, aí a gente fala, né? Filhos criados, trabalhos dobrados, é preocupação em dobro, né? É, não tem como. O que a gente percebe é essa falta dessa família, principalmente, nesses jovens. Aqui a gente não está dizendo, assim, independente da classe, ou a família estando em casa, quer dizer, é o acompanhamento, é a boa conversa que vai fazer diferença, né? Exatamente, primeiro de tudo, parabenizar a mãe pelo todo esse trabalho e exemplo. E é exatamente isso, Thais, que nós queremos buscar os nossos sócios educadores, os servidores do IAVE. É esse papel de pai, é esse papel de mãe, que exige uma capacitação antes. Então, nós vamos investir nos servidores. Os servidores, quando tem um alojamento adequado, uma estrutura adequada, um ensinamento, até para o próprio servidor acreditar naquilo que ele faz, para poder a sociedade rever essa sensação que os adolescentes não têm recuperação. Nós, no IAVE, não abandonamos ninguém. Todos os adolescentes, para nós, têm recuperação. São recuperáveis, sim, e são possíveis de serem inseridos novamente na sociedade de forma digna, condizente com sua função de cidadão. Por isso que o primeiro passo, que eu até achei muito interessante, foi uma proposta do TRE, onde nós iremos tirar título de eleitor para eles votarem agora, final do ano, para eles sentirem o peso que eles têm perante a comunidade, perante o país. Eles vão poder ajudar na eleição de presidente, de governador, quem vai gerir os recursos deles. Isso é o primeiro passo, até para eles entenderem a importância que eles têm no meio de todos. Só que isso, claro, não cabe só ao IAVE. Depois que terminar todo esse processo, será que a sociedade vai acolhê-los? Vai dar oportunidade de emprego? Vai dar oportunidade deles continuarem estudando? Você, nesse pouco tempo que você está lá, do que você já conhecia, você acredita que a maioria tem vontade de voltar para a sociedade, de ser outra pessoa, de ser uma pessoa melhor? Olha, não é questão nem de acreditar. Eu tenho certeza que todos querem voltar, voltar para ser uma pessoa e viverem como um cidadão. Eu falo isso de conhecedor de causa. Desde quando eu trabalhava em DPJ, eu era quem apreendia os adolescentes. Então, já existia um diálogo prévio. Eu conheço as necessidades. Eu trabalhei, na hora que o adolescente chegava, ainda com o calor, a emoção, a flor da pele, que tinha acabado de cometer um ato infracional e ser capturado por um policial militar, por um policial civil, chegava nas minhas mãos para fazer o primeiro atendimento. Então, ainda mais agora que eu estou mais envolvido na sócio-educação, realmente eu acredito e já vejo resultados sensíveis. E a senhora, que é mãe, que é atenciosa, quando a senhora vê essas mães sofrendo pelos seus filhos, o que a senhora acha que faltou para elas? Thais, eu acho que faltou um pouquinho de mais carinho, mais companheirismo, sentar, conversar, tempo mesmo para o filho, né? Porque, às vezes, a mãe precisa trabalhar, tem que deixar os filhos, né? Na mão de vó, de tia, né? Vizinho, né? Ou da rua mesmo, né? Isso. E eu percebo que eles são muito carentes. A maioria deles são carentes de carinho, de conversa. Na sua casa, a senhora não trabalha? Não. Tem esse tempo, a senhora optou por isso? Optei por cuidar dos meus filhos, então. O seu marido trabalha? Trabalha. Mas como é que ele faz esse, administra esse tempo para estar presente? Nossa, ele é muito presente com os filhos quando ele pode, ele é companheiro, está sempre junto, parece, assim, outra criança junto com eles, né? Então, não é o trabalho que vai atrapalhar. Não, não. Ele tem, assim, um relacionamento ótimo com os filhos. Muitas vezes, a sociedade tem medo e fala muito disso, que esses jovens voltam para o crime. E eles são maliciados pelos traficantes, pelas quadrilhas, por quê? Eles têm um tempo de prisão menor, né? Tem todo um estatuto que ameniza se for um adulto preso. Até mesmo ontem, né? O advogado daqueles dois rapazes que foram presos lá no Rio, por causa da morte do cinegrafista Santiago, que foi sepultado, foi o velório hoje. Ele disse, né? Que eles são aliciados para participar das manifestações de forma agressiva. Recebem dinheiro, transporte, material para isso. Eles estão vulneráveis, esses meninos, né? É, eu trago até um dado para justificar o problema da reincidência. Vamos tratar assim. Dos adolescentes em conflito com a lei, que realmente cometem ato infracional grave, são reincidentes de ato infracional grave, são apenas 4%. Então, você vê que a recuperação é predominante. A sociedade precisa realmente desconstruir esse conceito em relação à socioeducação e acreditar e apoiar, porque somente com o apoio da sociedade nós iremos conseguir essa evolução. E o governo do Estado está antenado com isso. O nosso orçamento hoje supera 100 milhões. Então, a partir de agora, a socioeducação está sofrendo uma releitura muito forte. A gente está superando uma herança histórica muito pesada. São décadas e décadas de violação de direitos humanos. Por isso que eu estou muito confiante nesse trabalho que vai acontecer no decorrer desse ano. E nós estamos confiantes também na sua gestão, na preocupação do Estado, porque nós precisamos desse resgate. Mas é claro que você está na ponta, tentando retrazer novamente esses jovens para cá, mas a gente sabe que falta esporte, falta cultura, falta o cuidado com essa família, tem outros pilares que estão faltando aí para não levar esse menino ao IASIS, para ele não ser apreendido. Dona Zenita, foi um prazer conhecê-la. Prazer para mim. Continue assim, zelosa pelos seus filhos, deixando o exemplo. E Leandro, se você está começando a sua jornada, fique à vontade para vir também falar conosco, dividir com a gente também, para que a sociedade possa compartilhar desse momento. Obrigada, está aí sucesso. Não, eu agradeço muito o espaço, agradeço muitas palavras, principalmente do Fernando também, que está me dando muito apoio nessa fase inicial. Muito obrigado. Obrigada. Vou para um rápido intervalo e volto já.